Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração da noite, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas orações. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para moldar o nosso caráter. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és digno de toda adoração. Boa noite, Espírito Santo de Deus. Pai, obrigado porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Teu amor nos renova dia após dia e nos faz pessoas melhores. Pai, molda o nosso caráter. Ajuda-nos a ser como o Senhor. Dá-nos paciência, longanimidade, compreensão, amor, bondade, fidelidade, mansidão. Eu quero ter os teus atributos, Pai. Ajuda-nos a passar pelas provações e aprender que o Senhor está querendo nos ensinar. Que o Senhor se agrade de nós em todo o tempo é que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo que iremos orar por sua vida e também pela sua família. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo e até a próxima oração, com a permissão do Senhor.